Eu não conseguia dormir. Fiquei pensando no trabalho que teria no dia seguinte. Depois de todas as histórias que eu vi sobre aquele lugar. Sobre criaturas cruéis, mortes e desaparecimentos. Não paro de imaginar como seria esse lugar tão misterioso. Mas será que essas histórias são verdadeiras? A CIDADE NO BRASIL E agora, o que é? Olá e bem-vindo a uma nova Indie Hour Game PSHD Se diz que se diz a espada Acho que em espanhol Não estou me certeza Novo Yogo O que é isso? Oh, não! É, parece que está começando É bom Starte-se de direcção Não é muito bom E você pode me ouvir E você não vê a mouse Por que sempre Ok Justo Para salvar o seu progresso O que? Não é? Não é? Não é? Tem alguma coisa? Tem alguma coisa? Tem alguma coisa? Tem alguma coisa? É, parece que não funcionaria O que? Falta Olma? Não é? Não é? Não é? Não é? Não é? É, é... 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 Mas eu não sei o que está acontecendo no game. E... tem uma Testa? Não tem uma Testa. Oh, FUJA DESEUGA. Minicave... Ou Jave... Ou eu não sei... 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 Como eu disse... É um jogo... E a situação... Extremo... Extremo... O que está lá? So... DUNKEL! Ah... O que é isso? Ok... É isso aqui... É um caminho... É... 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 Foi bom ou foi mal? Eu não sei o que... A contra... 3 minis... 3 pequenas ferramentas... Ah... Eu acho que... Não vai... Vamos ver... Oh... Close! Juhu! In Horrorspielen... É um verdadeiro... Ele leva um clíster... Eu acho que... Eu acho que... É um pouco... É um pouco... Vamos... O que? Por que... Podemos fazer algo? Não podemos fazer nada... Vamos ver... Onde podemos fazer algo... São clíster... Só clíster... Ah... Nós agora temos... 2 minis... Especiales... Eu não sei como é... Especialmente... Eu não sou um Spaniano. Eu não sou um o que não. Eu não sou um Spaniano. Eu posso ir aqui? Eu posso ir aqui. Boa, ainda bem. Ach, mano, estamos lá fora. Ok, a guarda-estate. Mas, há um guarda-estate. Mas, há um guarda-estate. Mas, é um guarda-estate. Um guarda-estate. Um guarda-estate. Podemos ir? Podemos ir aqui? Podemos ir aqui? Podemos ir aqui? Não. Podemos ir agora. Podemos ir agora. Podemos ir agora. Eu acho que eu estou... ...um 10 dezbio. ...um 10 dezbio. ...um 10 dezbio. Boa, meu coração. Alta. Scheiße. Cave to... Irgendwas. Isto é um Code. 4213. Alta. 4213. Non, deep do... Opa, wei... ...um 2. ...umler... 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 eubem sempre com a coração isso mudou não sei aqui eu tenho Ah... Achá, nós podemos... Nós precisamos de todas as ruas. Vamos de todas as ruas. Ah, luz. Agora está fora? A luz. Ok, vamos. Oh, nós estamos jogando um alto. Nós ainda não podemos ir para frente. Eu gostaria de ir para frente. Ah... Ah, está lá. Ah... Ah... Boa, eu não gosto de ir para frente. Eu tenho medo de ir para frente. Eu tenho medo de ir para frente. Mano, está terminado. Mano, está terminado. Estou com o clíster. Estou com o clíster. Estou com o clíster. Estou com o clíster. Eu vou para frente. Eu espero que não seja capaz. Shave Defender. Mano, está ficando realmente espanizado. Isto es espanizado? Es que eu tenho um clíster. Estou com o clíster. Estou com o clíster. Nós vamos continuar aqui. Eu quero que o clíster é possível. Se bem rápido, se bem rápido, se bem rápido. Se bem rápido. Justo. Estou com o clíster. Claro. Se bem rápido, certo. Estou com o clíster. Dezinha de ir de perto. Estou com o clíster. É muito fácil. De nada. Estou com a clíster. O que é isso aí? Ele vem 100% 100% eu sabia que ele estava E ainda estou me desfazendo Porque ele está tão rápido O que é isso? Uma luz Um celular Posso colocar algo em um celular? Pode deixar de gravar algo Mas eu acho que eu sei onde a luz A luz Eu tenho... A luz Há oi O que é isso? Ah, bem A luz A luz A luz A luz A segunda parte, eu ainda me desfilei. Porque o que é tão alto e o que eu me desfilei... Não sei se... É... 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 ø... É... 4-2-1-3 Ah! Oh, comérate! Devemos ver o celular. Devemos vermelho. Ah! 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 Isto eu! Ah! 4,2,1,3 SAM ENERGICA Ach! Keine Energie? Ich habe die Energie hochgeschraubt. Sim, com você. Até que o próximo momento o monstro chega. Se isso também pode ser... Não é assim. Se isso pode ser... E aí, agora está saindo de novo. Espera aí. O怎么样... O que é que mAH? A cor da parte única... Arron... O que é Maybe na tei, Falco? O que? O que? O que é isso? Oh, agora podemos ir... ... e ouvir... O que? O que? Eu acho que agora vamos lá Eu não ouço isso HOLY CRAB ... O que? O que? Puto Láuf! Láuf dooooch! O que? O que? Não, não vá lá, cara! O que? O que? Eu sei que o que não. É claro que o que é doido. Eu acho que o que o que é 4, melhorou. O que é que o que é? Alta, me deixe de tranquilo, me deixe de tranquilo. Licht! Mas, me deixe de tranquilo. Oh. O que é que é o terceiro? Sim, temos o terceiro cave. O que é isso? O que é isso? É um estrelas. Ah, agora vamos abrir isso aqui, ou o que? A porta está feita. O que é bom? Bombeira? Bombeira. Oh! Oh! Vamos abrir a porta. Ok, agora vamos... O que? Encontre Maze 1... ...Chaves? O que? O que? Encontre Maze 1 Minishaves? Eu quero, eu quero aqui. Não vai. Eu tenho mais de Chaves. Eu tenho mais de Chaves. Eu tenho mais de Chaves. Eu tenho mais de 5 min. Vamos lá! Dê-te! O que é isso? O que é isso? Tadadadadadam... Eu não entendo nada, mas não sei. Eu faço assim, como eu tinha toda a visão. Espera, talvez eu come... Oh, é isso aí... O que é isso? Mas talvez eu come... Vamos lá... Ah... Não... Não... Doof... Eu estou ficando! O que é isso? Eu pensei que agora foi por aí... Eu não posso mais... É isso agora? O que é isso? Eu não sei o que eu preciso fazer. Eu pensei que eu... Eu não posso mais... Eu não posso mais... Eu não posso mais... Eu posso mais... Eu posso mais uma flashlights... Oh, é isso aí... É isso aí... Eu não posso mais... O que é isso? E aí A luz é de novo... Sim... 2... 3... 2... 3... 3... 1... E aí? Eu não vou sair. Eu não vou sair. É uma 1, acho que é uma 2331. Eu não vou sair agora, eu não vou sair. Eu não vou sair agora. Eu não vou sair agora. Seis de tempo, quando a tempo vem, eu me matarei. Seis de tempo, então é isso aí, eu não vou sair agora, porque eu não vou sair agora. Ele está lá. Só porque eu não vejo, ele não está lá. Vamos lá. Isto é Alright! Ahhh, ah, HAA, Alter! UmDuduHuDududo, umDudududuU, um sinful душ하면서 uhDo masjanalah. Gente, esse jogo não tem nada de nervos Boa O que é? 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 É melhor queéramos. O que é? O que é? O que é? Eu não sei de nada. Eu acho que não era capaz. Não é capaz de jogar. Não é capaz de jogar. O Download link é na descrição, você pode jogar aí, eu vou fazer isso mesmo, eu vou fazer isso mesmo, eu vou fazer isso mesmo, e eu vou fazer isso mesmo, e eu vou fazer isso mesmo, eu vou fazer isso mesmo. Pferde Ponyhof, alguma coisa ruim, alguma coisa ruim, cara, até o fim.